Oi pessoal, tudo bem? Espero muito que sim. Eu estou completamente encantada com os looks de hoje. Gente, estão incríveis. Espero muito que vocês gostem. Eu selecionei com muito carinho cada modelo para vocês. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, vai deixando o seu like carinhoso e aqueles que não forem inscritos no canal, se inscreva. Eu estarei esperando vocês com todo carinho do mundo. E aí menina, se identificaram com algum modelo? Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo. E deixe também a sua opinião, dizendo o que você gostaria de ver aqui no canal, ok? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.